E aí pessoal, SlackGF, seja muito bem-vindo a esse canal Vamos falar do comando Shred aqui pra vocês Se você deseja apagar arquivos com segurança Ou apagar até mesmo um HD todo ou qualquer outra mídia Esse é o vídeo pra você, pra você usar este comando aqui Então o pessoal perguntou como funcionava o comando Shred aqui no Linux, beleza? Então olha só, eu vou entrar aqui pra minha área de trabalho E vamos supor que isso aqui fosse um HD mecânico, tá galera? Essa forma de funcionamento não é válida pra um SSD, ele é diferente, né? Então a gente tem aqui um HDzinho comum, 160GB, antigo até, grandão pra caralho E esse aqui é o nosso HD que você tá vendo na tela, com esses bloquinhos Então cada vez que a gente baixa uma coisa, a gente cria um arquivo, enfim Ele vai ser armazenado nesses bloquinhos, tá? Falando da grosso modo, tá galera? Ele vai ser adicionado nesses bloquinhos Supondo que a gente tenha um arquivo confidencial num bloquinho desse A gente tem lá um arquivo que tem todas as senhas e a confidencial Ele vai ficar armazenado num bloquinho desse, tá? Dentro do HD Aí eu venho e deleto esse arquivo, tá? Vou lá, jogo pra lixeira e deleto O que vai acontecer? O espaço ali vai ficar em branco de volta, né? Só que o arquivo vai continuar lá Quando eu criar outro arquivo, ele vai falar assim, ó Pro HD, ó, esse espaço tá em branco de volta E você pode armazenar outro arquivo aqui em cima Então ele vai fazer o que, né? Ele vai pegar esse outro arquivo que você baixou Ou criou, enfim E vai sobrescrever em cima, tá? Mas na computação Forens, né? Que a gente consegue O pessoal lá consegue com os equipamentos adequados Eles conseguem pegar de volta Esse arquivo confidencial Porque ele tá lá armazenado ainda, tá? Ele só foi sobrescrito com outro arquivo por cima Beleza? Com o Command Shred a gente vai fazer o seguinte A gente vai lá e apaga um arquivo Vou mostrar isso na prática logo, logo O Command Shred, pro padrão, ele joga três vezes De uma forma randômica Ele sobrescreve aquele bloco três vezes De uma forma randômica Então ele vai fazer o seguinte Passou uma vez Passou duas vezes Passou três vezes com arquivos randômicos E por último a gente pode, inclusive, botar zeros por cima, tá? Então ele vai fazer todos os processos Três vezes randomicamente, né? No bloco E vai jogar zero por cima Isso aqui é impossível Até mesmo o pessoal da computação Forens Conseguir recuperar aquele arquivo lá Que é o confidencial, tá? Esse arquivo que ficou lá por baixo É impossível recuperar Justamente porque tem todo esse processo aqui Antes de chegar Então a gente vai lá, sobrescreve Depois armazena mais coisas por cima Como, por exemplo, com esse outro arquivo, né? Então a gente vem com esse outro arquivo aqui, ó O bloco vai estar vazio De volta a gente vem e joga o outro arquivo Cara, vai ser impossível fazer essa recuperação, tá? Vamos lá de uma forma, então, na prática Isso aqui foi na teoria, né? E vou fazer na prática, tá? Eu estou, inclusive, aqui Eu estou fazendo o meu HD aqui, tá? Depois eu explico o porquê É... beleza Vamos criar um arquivo aqui Tá? Vou criar um arquivo chamado Confidencial Confidencial.txt Vamos supor que ele é criptografado também, enfim Vou botar aqui minhas senhas Tá? Aqui tem minhas senhas e tal As senhas que eu utilizo, tá? E aí eu quero remover Se eu dar um RM confidencial Vai acontecer o que eu falei pra vocês, tá? É... o bloco O arquivo vai ficar lá Só que o bloco vai ser aberto Pra receber novos arquivos Pra sobrescrever esse arquivo, né? Ele vai ser só aberto Pra fazer a sobrescrita, tá? Então, se eu apagar dessa forma É horrível Se eu jogar pra lixeira É horrível também Vai estar disponível ainda no HD E a gente consegue recuperar, tá? Então, se eu usar o comando shred É pra isso Disponível qualquer distribuição Linux A gente consegue fazer aquele passo a passo Por padrão Ele vai passar três vezes, tá? Como eu falei com arquivos Com números randômicos lá Então, eu vou botar aqui É... Shred e o nome do arquivo Confidencial Tá? Vou dar um Enter E beleza Ele não teve nenhum status aí A gente pode, inclusive, passar Uma modo verbose Mas se eu dar agora um Nano Confidencial Olha só Ele tá sobrescrito com coisas randômicas aqui Então, algumas linhas viraram mil e tantas linhas Tá vendo, ó? De arquivo Colunas, na verdade, né? Ó Tem alguns números aqui Mas tá tudo randômico Né? Então, ele passou três vezes Eu consigo, inclusive Deixa eu remover isso aqui Dessa forma Ó Consigo Passar mais coisa pro... Pro... Pro shred Então, eu vou passar shred Eu vou passar a opção aqui Menos N Tá? Que é o número de interações O que é interação? Loop, né? Um... Quantas vezes eu quero que passe É... Sobrescreva aquele arquivo de forma randômica Quantas vezes? Padão é três Eu vou passar dez vezes Vai passar dez vezes arquivos randômicos Vai ficar jogando lá pra dentro E aí eu quero mostrar a opção verbosa Então, menos E E o nome de arquivo Oi, tá? Entra aqui Olha lá, ó Então, ele passou dez vezes Ele fez um loop de dez vezes com arquivos randômicos E ele mostrou aqui na tela com a opção menos E As passadas, né? Então, eu vou dar um Oi aqui Olha só Foi passado dez vezes, cara Tá? Então, já ficou muito difícil fazer essa leitura, né? E agora sim, eu posso pagar esse arquivo Não tem problema Porque ele já foi sobrescrito Então, eu posso criar aqui também um Oi de volta Olha, botar... Tudo bem, ó Tá? E vou agora fazer novamente Shred menos N Eu quero que passe cinco vezes, tá? Eu vou usar menos E aqui Que é zero fio O que é o zero fio? Aquele processo que eu mostrei pra vocês De jogar o zero por cima do randômico Então, ele vai jogar tudo aqui bonitinho, né? Passar três vezes com coisas... Com caracteres randômicos aqui E por último, ele vai jogar o nosso zero aqui, ó O que vai ficar mais complicado ainda De recuperar esse arquivo, tá? Menos E Menos V de verbose Inclusive, eu posso botar tudo junto aqui, né? Posso botar menos E, V Mas eu vou deixar assim pra ficar mais fácil E vou botar o nome do arquivo Oi, tá? Então, Enter Ó, ele passou aqui pra mim Cinco vezes De forma randômica E por último, ele sobrescreveu com zero também Se eu botar o Nano Oi aqui, ó Olha lá, ó Então, ele passou cinco vezes Como eu pedi ali De forma randômica E a última, que foi a sexta Com zeros Ele sobrescreveu o arquivo, tá? Então, ficou com oito mil colunas Beleza? Quanto maior O tamanho do arquivo aqui, galera Mais tempo vai demorar, né? Infelizmente, é isso mesmo Eu vou criar mais um arquivo de volta Ahaha, tá? E dessa forma, eu vou usar de volta Shred Menos E Aqui É o zero fio Então, eu posso passar de qualquer forma Mas eu posso passar menos N aqui Cinco vezes Menos E pra zero fio Menos V de verbose Eu vou passar mais uma opção Que é o menos U Pra remover o arquivo Tá? O qual o arquivo? O Oi O que que vai fazer aqui? Ele vai passar Como eu pedi ali, ó Cinco vezes de forma randômica Vai sobrescrever aquele arquivo Aí ele vai passar uma sexta vez Com zeros Em cima do arquivo E por último, com a opção menos U Ele vai remover o arquivo Tá? Então, a gente não precisa lá dar o RM Ele já vai remover automaticamente Tá? Então, ele vai fazer toda essa passada no arquivo Olha lá Fez, beleza Ele renomeou e tal E o arquivo foi removido E agora o Oi Já não existe mais O bloco já tá aberto lá Como ele foi removido O bloquinho tá aberto pra subscrever Só que ele tá de uma forma Impulsivo de ser É... Achado, né? Se eu entrar agora em Downloads Aqui, ó Eu tenho uma ISO A ISO aqui do Sabayon Do menos SH Eu tenho um Sabayon aqui Com 2 GB É um arquivo relativamente grande Vou dar um Shred Menos N Eu vou botar duas vezes apenas Menos Z porque é só uma isso Menos Z aqui pra dar um zero fio Menos V de verbose Menos U pra apagar E vou dar o Sabayon aqui de volta Então ele vai começar De uma forma lá, ó Vai passando Bonitinho, vai demorar Porque é 2 GB, né? Ele vai passar 3 vezes 2 vezes de forma randômica E a terceira com zero fio, tá? É um processo que vai demorar um pouquinho Deixa eu dar uma pausa aqui Ah, galera Eu queria também mostrar Pra você adquirir meus cursos, tá? Cursos de Linux Entra no site slackgf.com.br Tá aí na descrição Vem meus cursos aqui Tem um pacote de curso Mais 100 horas pra vocês São cursos vitalícios de Linux, tá? Inclusive tem um aqui de HTML e CSS Pra você aprender A criar um site, por exemplo Como esse aqui, né? Que eu estou... Que é o meu site, tá? E entre outras coisas Como você vai aprender a programar Mexer na linha de comando A programar em Shell Script Bem legal o curso, tá? Por um valor bem acessível Aproveita que está em promoção Fechou? É... Beleza Então, olha só Ele passou, né? As 3 vezes aqui Então, duas randômicas Uma com zero, né? 100% E ele removeu o arquivo, tá? Então, o arquivo ISO foi removido Com total segurança E não existe mais aqui Tá no meu disco Fechou? Então, é basicamente isso, galera A gente tem um arquivo Na verdade, a gente tem Um comando Antes que me pergunte Que é o wipe Eu não tenho aqui Mas é o wipe E o srm Tá? Que é o secure remove O srm é mais usado aqui, tá? Secure remove Ele é como se fosse O comando Rm aqui do Linux, tá? Só que ele vai remover com segurança Usando quase o mesmo processo ali Com o comando shred, tá? Mas eu... Com o comando shred Aproveitando Eu posso usar no meu bash rc No seu zshrc Ou qualquer outro Rc aí do shellzinho, né? Eu posso usar um alias aqui Usando rmm, por exemplo Posso botar remove Secure, enfim Eu vou usar rmm Igual E vou usar o comando shred Shred menos n duas vezes Isso aqui é pra arquivos comuns, né? Menos e de zero fio Pra passar o zero Menos e de verbose Mas antes disso Menos u pra remover, tá? Então eu posso usar assim E agora Sempre que eu usar Aquele comandinho Qualquer arquivo aqui dentro Por exemplo Aqui em downloads, ó Rmm, ó Eu posso usar, por exemplo Em documento ali, ó Tá vendo, ó? Ele vai apagar com segurança Então eu posso usar Dessa forma aqui Tá, galera? Eu posso também usar No disco Por exemplo SDC aqui Posso usar shred Eu não vou usar Porque eu já estou usando Mas Shred menos n Aqui duas interações Menos e pra fazer um zero fio É menos u pra Menos u não vai precisar Mas menos v pra verbose Passar o disco aqui SDA SDB SDC aqui no meu caso, tá? Então é um processo demorado Esse processo Dependendo do tamanho do HD Ele pode demorar Horas Até dias, tá? Se for um tera Vai demorar o dia todo Tranquilamente, tá? Ou até mais que um dia Mas compensa, tá? Então Quando a gente joga um zero fio Randômico Mas zero fio Pelo menos só um zero fio O HD vem com estado Novo Ele vem como se Viesse de fábrica Tá? Então é bem interessante A gente fazer isso Fechou? Muito obrigado Por você ter assistido esse vídeo Obrigado pela atenção Espero que você se inscreva No meu canal Dê o like nesse vídeo E não esqueça Dos meus cursos Slackjef.co.br Se você quer me pagar um café, cara Tá? Aqui, ó Tá aqui embaixo Paga um café com um pixão Aqui, ó O meu pix aqui É o meu e-mail Gerson Carneiro Arroba Slackjef.co.br Abração E fui! Uh! Tchau! Tchau! Tchau!